o vídeo de hoje pessoal é um compilado de várias coisas que andei gravando e foi acumulando é tipo assim um vídeo de curiosidades de coisas que no cotidiano aqui no japão é normal de se encontrar mas que para nós brasileiros a gente para e fala é é isso mesmo é assim que funciona é diferente então para começar agora estou aqui no estacionamento da escola da minha filha para uma missão é mais ou menos uma vez por mês a gente recebe um bilhetinho da escola pedindo para a gente vir para a escola escolher fotos eles tiram fotos das crianças no cotidiano delas no dia a dia de tudo 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 que elas vão fazer todas as coisas que elas vão participar eles estão tirando foto e daí uma vez por mês ou um pouquinho mais às vezes a gente vem para cá e escolhe as fotos que a gente quer para comprar é recentemente teve um do cai da minha filha aqui na escola que é aquela competição de esportiva né eu postei vídeo aqui no canal se você não assistiu o vídeo procura um do cai na escola da minha filha ficou bem legal o vídeo ela ficou bem contente participou ganhou corrida ganhou medalha e eu gravei tudo isso aí no canal para vocês conferirem como funciona aqui a escola japonesa né e hoje eu tô vindo para escolher as fotos do dia do do cai tinha um fotógrafo profissional tirando foto da criançada e eu recebi o bilhetinho a gente recebe o bilhete e aqui nas costas do bilhete tem uma tabela aonde eu tenho que colocar o código das fotos que eu vou querer comprar para mim e eu vou mostrar para vocês lá como essa missão não é nada fácil eu já vi várias vezes escolher fotos e são centenas de milhares de fotos coladas na parede para você procurar o seu filho então tá lá e eu vou ter que ter que ir lá e garimpar achar minha filha lá nas centenas de milhares de fotos que estão coladas na parede bora lá comigo vou mostrar para vocês como funciona e em seguida vai ter uma sequência de outras curiosidades aqui no japão que eu fiz vídeos curtos para mostrar para vocês tá bom espero que gostem até daqui a pouco só para constar para variar tá chovendo gente acabei de entrar aqui ó só para vocês terem uma ideia estão acendendo as luzes agora eu cheguei bem cedo mas olha as paredes de fotos e eu tenho que achar a minha filha aqui é só uma parede não não é só uma parede tá um pouco escuro acho que eu cheguei meio cedo mas é bom porque daí não tem muita gente olha a quantidade de fotos e eu vou ter que procurar a minha filha nessas fotos são fotos pequenas gente ó e aqui tem os códigos tá vendo daí se eu quero a foto eu escolho eu marco o código a quantidade de fotos é do chão para cima começar a missão bora garimpar a encontrar aqui nesse monte de foto e marcar no papelzinho boa sorte a gente já escolheu todas as fotos que eu ganhei na minha vida e você tem que escrever aqui e eu ganhei a minha corrida ela ganhou a corrida fala assiste lá o vídeo pessoal vê eu ganhando assiste lá o vídeo tá isso agora a gente já escolheu as fotos e agora a gente vai embora né curiosidade do japão estou num parquinho com a minha filha subindo ali a escadinha coisa comum aqui no japão tem muito parquinho pra criançada brincar parque público sempre muito bem cuidado só que esse daqui é bem peculiar pro lado de cá a gente tem uma escorrega lá vai ela se no e pro lado de cá temos balanços certo só que o que que é peculiar nesse parque ele fica junto com um cemitério bem grande por sinal aqui gente é um cemitério bem grandão o japão tem muitos cemitériozinhos assim compactos de família eu acho que são pequenos mas esse daqui é bem grande e não tem nada assim não tem uma divisória separando não tem um muro não tem uma cerquinha não tem nada esse lado é o cemitério aqui fica o parquinho curioso né minha filha aqui balançando brincando e aqui é um cemitério diferente curioso mas nada contra curiosidade do dia banheiros no japão banheiros com essa plaquinha indicando o que você vai encontrar lá né aqui por exemplo dá uma boa toquinha pro lado de cá já são os assentos todos vêm com esse controle remoto ali e aqui no caso eles tem um sensor quando você levanta já dá descarta esse aqui também aqui vem indicando que o banheiro vem com uma cadeirinha pra criança mamãe fica ali e tem a cadeirinha pra colocar a criança aqui e deixar ela presinha aqui se a mãe tiver com uma cadeirinha ele pode estar usando aqui e esse daqui vem indicando que aqui tem trocador olha que gracinha gente eu sempre venho nesse banheiro com a minha filha né dizem que tem a moda biquini mãe e filha sapatinho mãe e filha pra se vestir igual aqui tem a privada mamãe e filha eu venho com a minha filha aqui a gente já até tirou foto nesse banheiro olha só deixa eu mostrar direitinho você entra encontra a privada tradicional e logo do lado uma versão pequenininha que tem uma pia pra lavar a mão papel higiênico ali do lado desse lado aqui também tem papel higiênico que fica aqui estrategicamente colado do lado do trocador aqui o trocador já usei muito isso também agora não preciso mais usar com aqui tem ali as instruções falando pra tomar cuidado né é incrível é incrível a musiquinha hoje é dia de semana o shopping tá meio vazio então eu posso fazer isso e vamos avisar aqui ó na boa mão sequinha 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 aqui